Os Totti chegaram! Isso mesmo, você não viu errado. E olha só, a EA lançou primeiro só os atacantes Totti aí no Ultimate Team. Mas esse é o time aí que saiu, né? O time masculino e o time feminino. E quase bateu com a votação aqui do canal, se você viu o vídeo. Mas vamos ao que interessa. Atacantes que temos disponíveis. Haaland, Mbappé ali, aparece as duas jogadoras, a Kerr, né? Outra do Barcelona, tem o Messi. O Messi segura na bola de ouro com a carta dele pesadíssima. E olha isso aqui, ídolos Totti e o Ronaldo Cascão, maluco. O Ronaldo foi no 95, cara, que que é isso, hein, velho? Notem que as cartinhas tem mais de um playstyle plus. Vamos caçar agora. E vamos para os capitães. Já peguei uma 4-3-3, boladona. Eita, já veio o Cristiano Ronaldo. Eu votei pra ele ganhar Totti, ele não ganhou, mano. Bizarro. Ribeiria também, um icon aqui. Vou botar o Cristiano Ronaldo no time. Outra cartinha que outro jogador que poderia ter ganho aí e não ganhou, apesar de eu não ter votado nele, foi o Vini Júnior, né? Acho que o Vini Júnior também merecia uma cartinha Totti. Vai que a EA lança, sei lá. Mas ele merecia também. O problema é que ele estava competindo ali com o Cristiano Ronaldo, na minha cabeça, né? Cristiano Ronaldo, Mbappé e Haaland. Mas quem ganhou, no final das contas, foi o Messi, não o Cristiano Ronaldo. Vou botar aqui o Almiron. Por enquanto, nem cheiro de Totti. Vou até chamar os Totti. Totti, 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 Totti. Manda Totti. Lembrando que são só os atacantes que estão disponíveis. Então agora, ó, o meio pra trás, a gente não vai ter chance de conseguir eles. Aqui pra Meiuca, cara, temos a Bom Mat, que ela ganhou, cara. Tinha Totti, inclusive, também. Mas, como eu disse, não está disponível no momento. E acabaram de lançar os Totti no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, cara. Se liga, como talento, servidor da EA, ó. Está todo mundo entrando no jogo, maluco. Vamos que vamos, hein? Cara, o sonho seria conseguir um Totti hoje. Alexia Putelas. Mano, que meio campo. Tinha o De Bruyne também, né? Poderia vir o De Bruyne aqui, cara. E ganhou Totti também, né? O De Bruyne ganhou cartinha Totti. Vou pegar essa jogadora alemã. Meio campo, então. Só com jogadoras brabas. A defesa. Quem ganhou ali, vocês viram? Foi o Van Dijk e também o Ruben Dias. Vou pegar aqui essa jogadora. E na lateral, quem levou foi o Frimpong e o Theo Hernandes. Eu votei no Theo Hernandes e no Arnold. Bem mal, né? Votei errado. Era pra ter votado. Não, eu acho que até o Arnold merecia. Vai, o Frimpong é bom, mas eu acho que o Arnold merecia. Nossa zaga está, tipo assim, um lixo. Mas vamos ver se a gente melhora no banco. Lateral direito, ó. Veio o Arnold. Então vamos de Arnold. Já que se eu votei em você e você não ganhou, bota ele no time. Tá na lateral esquerda. Cara, tá muito lento, velho. Flex Teles de fogo, mas temos ele, o Davis, né? Aí esquece. Vamos ver no gol, então. Quem a gente consegue... Ok, todo mundo 84 praticamente. Será que eu vou de... Ah, vai ser ele. Bom, agora no banco de reserva, a gente renova nossas esperanças para conseguir Totti. Ou Icon Totti. Que vai ser bem difícil conseguir. Cara, se aparece o Ronaldo, fica o nome do Icon Totti aqui. Vamos ver se pra baixo. Moral. Cafu, falando em Icon, ó. Excelente. Então o Arnold, coitado. O Arnold vai embora. Mas eu preciso de dois zagueiros melhores, né? Ou zagueiras melhores. Mais lateral direita e temos aqui a Dudek. Vai nos ajudar também. Nossa zaga tá bem fraca. Meio campo. Uh, olha o Zico aí, filho. Vai roubar a vaga aqui da nossa jogadora alemã, hein? Cara, agora dá pra sonhar aparecer os atacantes. Pode aparecer ponta aqui. Nossa senhora, Rodri de gelo. Mano, meio campo tá forte mais no time. A gente quer Totti, 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 Totti. Cadê os Totti? Caraca, moleque, o Messi. Não vou pegar ele porque ele tem Totti, tá ligado? Vou pegar o Lewandowski, velho. Tem o Butragain também, né? Quem só faz a ponta esquerda. Se essa ponta direita, eu vou com ele. Vamos de Lewandowski. Noventa e quatro, classificação geral bem alta. Sem Totti, mas... Que isso, cara? É o draft do meio campo. Pulitão. Vai, Doni. Vai. Mbappé. Boa demais. O Mbappé tem Totti também, mas não vai vir, acho, né, mano? Já vou até pegar o Mbappé aqui. A gente segura ele no time, pelo menos. Ai, ai, ai. Nossa. Mais um ponto esquerda brabo. Tá vindo de ponto esquerda brabo, não tá escrito, mano. Sem Totti, sem Totti. Que isso, Messi de novo, Ronaldinho Gaúcho, filho. Cara, o draft tá nervoso, mano. Mas eu queria um Tottizinho, velho. É, aqui a gente não teve sorte. Esse primeiro time aqui, eu vou montar outro. Vai até dar uma dó no coração descartar esse time, mas que isso, velho. Ronaldinho Gaúcho, Rashford de Fogo, Mbappé, Gulitão, Zico, Cafu, Cristiano Ronaldo. Tem também o Roderick, Lewandowski, essas duas jogadoras. Nossa, mano, o time ficou zica. Ah, vamos montar outro, porque a gente quer pelo menos um Totti. Vamos. Três tentativas. Se a gente não conseguir, tudo bem. Mas a gente tem que tentar pelo menos três vezes. Cara, o servidor tá tão maluco aqui do IFC, que tá caindo o tempo todo. Eu tive que montar esse segundo time no modo offline do draft. Só pra vocês terem uma ideia. Tá bizarro. Cara, o Zico. Então vamos começar com esse Zico. Não é o melhor dele, mas já é um Zico, né? Totti, Doniê. Totti, pelo amor de Deus. Não, Doniê. Não é assim, cara. Vamos lá, meio campo central. Tamo no segundo time. Meio campo central. Vamos de Bernardo Silva aqui. Deixar os ataques pra depois os pontos ali, né? Faz o meio campo central. Trippier. Nossa, Trippier de gelo de meio campo central. Ponta direita. Hum. Hum. Dembélé, Jairzinho. Vamos de Jairzinho. Apesar de Dembélé correr pra caramba. E na ponta esquerda temos... Que isso, velho? Olha esse trio brasileiro de Icons. Meu Deus do céu. Ronaldinho, Zico e Jairzinho. Agora a zaga a gente dá aquela chorada, né? Pegar esse cara aqui, velho. Por enquanto, nem cheiro de Totti. Primeiro dia aqui caçando e caçando. Mas não estamos tendo sucesso. Se você jogou UFC aí, comenta se você já conseguiu alguma cartinha Totti, velho. Do draft. Ou se você é muito sortudo no pack opening. Ou então fazendo ali os desafios de elenco. Comenta aí. Traudia de Zanetti. Mano, tá vindo muito Icon Brabo, né? Quatro Icons de início aqui brabos. Gostei disso, mano. E aqui eu vou pegar o Poupe. Mas queremos Totti. Vamos ver se no banco a gente tem a sorte. Estamos no segundo time. Vanisteroy. Não tive um bom dia com ele, uma vez que eu escolhi. Mas vou dar um voto de confiança. Vanisteroy no gol. A gente precisa de zagueiro, né? Eu vou pegar aqui o Klaus. Ele nem vai jogar, mas eu preciso de zagueiro. Opa, opa, opa. Agora veio zagueiro. Dois zagueiros bons e lateral esquerdo também. Olha, confesso que eu acho que eu vou de Kipembe. Kipembe aqui. Agora dá pra sonhar. Começar a vir aí talvez um ou outro Totti. Temos o Shearer aqui. Meio campo ofensivo. Vai ser banco do nosso Zico. Belly gol! Belly gol aqui de meio campo central, cara. E aí eu acho que ele rouba a vaga do Bernardo Silva. Na verdade, não, né? Então, o que é? Ascenso. Ah, não. Não é esse Messi. Mano, eu acho que a Doniain não botou, hein? Do draft. Não é possível, cara. De novo Messi. Não veio ele Totti. Deixei ele descansando aí. Olha, olha, olha. Aqui ninguém também. Pedro Gonçalves. Sem Totti por enquanto, hein? Sem Totti igual a Lucas Triste. Triste demais. Não está fácil a vida. Para os caçadores de Totti. Barnes. Temos o Kiesa. Vamos de Barnes. Mais um Icon. Cara, muito Icon. Bastante mesmo, né? Tá aparecendo. É Totti que é bom nada, mano. Pegar essa jogadora e vamos finalizar com quem? Finalizamos com um pouco o Neymar de gelo, filho. Rapaz do céu. A gente sonha com os Totti e veio o Neymarzinho de gelo. Ele joga em outra posição? Tá tudo lento, mano. O menu do FIFA tá lento. Não, só pelo lado esquerdo mesmo. A gente tinha conseguido o de fogo, né? Então agora a gente consegue o de gelo. Pior que tem o Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho... Olha aí que dá pra fazer, hein? Olha a doideira. Bota o Ronaldinho aqui. Bota o Zico no lugar do Belly Goal. E tira o Belly. Colocamos o Neymar. Rapaz, mas que time, velho. Na moral, hein? Faltou ali um Haaland Totti. O Mbappé Totti ia ser impressionante. Mas vamos para o nosso terceiro time. Peguei uma Tati com dois atacantes. Dá até a chance, né? Que a gente conseguiu os caras. Ó, aqui como veio o atacante aqui, os socos já eram? Seriam o melhor deles? Eu nem vou pegar ele, não, mano. Vou pegar, acho que eu paro erro. Deixa ele lá atrás. Deixa livre aqui pra gente conseguir os Totti. Assim eu espero. Gabriel Jesus, mano. Não era isso que a gente sonhava, né? Mas beleza. Traz ele pra cá. Veio o campo defensivo. Temos aqui o Raji, Bruno Fernandes, Raji e Bruno Fernandes. Vamos pro lado esquerdo. Vai, lembrando que os icons estão por aí. Os jogadores que não são icons, aí no caso, são só os atacantes. Mbappé, Haaland, Messi e as jogadoras femininas. Aqui na direita eu vou pegar a Caroline brasileira. Quem sabe agora um Haaland, hein? Um Haaland Totti. Um Mbappé Totti. De nada. Veio o Harry Kane, cara. Vamos lá. Pra Zaga, Chul. Outro zagueiro, Sérgio Ramos, de fogo. Beleza, bom. Aqui na lateral direita temos bons jogadores também, cara. Acho que eu vou de tripier, hein? Conselho que é brabo também. Mas vou pegar o tripier. Vale, jogador de fogo. Já tem três aí no time, né? Na esquerda, cara, não foi tão bom assim. Vamos pegar essa jogadora mesmo. Deixar com quem no gol? Zidane. Fala dele. Zidane. Poderia vir um Aikon no gol Totti, né? Poderia, mas não veio. Não tivemos essa sorte. Não foi dessa vez. Você sabe um zagueirinho brabo? Também não, né? Não veio ninguém que presta aqui. É descartável isso aqui, basicamente. Olha só, velho. Aqui eu vou pegar esse maluquinho aqui. Nico Williams. Tá vindo um volante brabo também, né? Aqui tem um Raj. Acho que o Mirko Víti faz a volança, não faz? Nem olhei. Vamos ver. Pior que não, hein? Pior que não faz. Eu botei ele ali e ele não faz. Olha! Chegou um Aikon Totti aqui. Zola! Meu Deus do céu! Conseguimos um. Conseguimos um atacante SA. Tem dois playstyle plus. Essa novidade aí dos Totti, né? Ele é chute colocado e bola parada. E ainda tem outros playstyles. Tá aberto a temporada oficial de Totti. E aí quem sai vai ser, acho que... Mano, quem sendo trozamento seria o Harry Kane. Mas acho que vou tirar o Gabriel Jesus. Então, Zola, por enquanto, é o primeiro representante. Um Aikon Totti, velho. E agora o servidor já tá até mais pesado que o normal. E aí, viu lá? O Lucas tirou um Totti. Vai deixar ainda mais pesado o negócio. Assim, nosso time não tá aquelas coisas. Essa é a mais pura verdade. Deixa eu ver. Zagueiro. A gente pode tentar pegar esse cara que precisava melhorar a lateral esquerda principalmente, né? A lateral esquerda ali a gente precisava de uma força. Troifes e dane em 95, filho. Que isso? Pesadíssimo. Chegou roubando ali a vaga do Bruno Fernandes. Temos aqui o nosso amigo Álvares, né? O argentino, campeão do mundo, campeão da Champions. Faz Totti? Acho que não vai dar pra tirar mais não, gente. Tá aqui o cozinho. Última cartinha, hein? Tá bom. Não vou reclamar porque a gente conseguiu um Aikon Totti. Isso é bom demais. Tá difícil conseguir. O servidor também tá ruim pra caramba. Tá caindo direto o jogo. Então ter conseguido esse cara aqui já tá ótimo, tá? 4 barra 4, o Zolinha aí pra gente testar ele. O que ficou ruim pra gente foi a nossa lateral esquerda mesmo, mas não tem problema. Vou botar o Nico Williams no lugar da nossa jogadora brasileira e vamos pegar o treinador. Guardiolinha, vem pra cá. Tá aí. Ah, o Zola nem saiu como destaque ali, mas a gente tem um Aikon Totti. A gente vai testar agora se a Aikon Totti deixar, porque tá difícil fazer as coisas aqui no jogo. Eu posso até fazer um negócio, né, mano? Tirar o Micovitzavich e botar o Parejo pra gente ganhar entre as metas. Depois a gente muda. O meu time do cara... Ah, não, mano. O cara pegou o Ronaldo Fenômeno, velho. Parece que tá sacanagem comigo, pô. Tá doido. Meu feliz amigo com o Zola, o cara com o Ronaldo Fenômeno no Aikon Totti, velho. Aí não dá, né, Ian? Vamos ver se tá lento o jogo. Não, parece que tá acontecendo normal. Passa aí, Luquinhas. Passa aí, Luquinhas. Olha aí a escalação do Dragon. Ravis tem um no gol. Maldini é titular cumprida na defesa. Uh, quase. E aí, hein? O Fenômeno no Aikon Totti promete, hein? Aí. Ele deu a primeira bola já, mano. Pô, Zolinha. Pô, Zolinha. Pô, Zolinha. Pô, Zolinha. Ih, aí a Maldini cortou bem. Sozinho lá, mano. Não passou, né? Gabi. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola. E sempre exige muita habilidade. Ah, o Ransdale pegou. Pô, tá aí. A gente tem o Harry Kane, que é brabo aqui. Colou um pouco longe pra ele, né? O Zola. Harry Kane, na hora do chute. Ah, eu fiz besteira aqui no controle. O Ramos lançou. Caramba. Ah, mano. Faltou um pouquinho pra ele dominar e conseguir. Zinedine Zidane com a bola. Boa bola. Diaby com a bola. Ai, passou pro Zola, mas não foi bom. Falei. Ai, que defesa, velho. Que defesa, mano. E agora, quero ver a transferência da ataque. Zidane. Boa zero. Zidane. Bola de quem? Do Zolinha. Nosso Michael Totti. Que bola, mano. Ele só domina e tira do goleiro. Nosso amigo Zolinha. Ah, pensei que ia pegar lá o nosso Harry Kane e meio que dormiu, né? Oh, Zola. Uh, quase. Vai. Uh. Bola perigosa. Na moral. Mas é difícil pensar numa reação. Tá enchendo o saco. Ah, não. Só correu e chutou. Não foi mais nada. Chute sem angle, tudo bem. Ronaldo Fenômeno e o Icon Totti, né? Mas que dá uma raiva tomar um gol desse, tá? A marcação tava em cima dele. Ele chutou e o goleiro aceitou, velho. O pior que foi o primeiro chute dele a gol, se eu não me engano. Zidane. Ah, o goleiro pegou. Harry Kane. Quase. Quase, quase, quase. Boa bola. Toma. Gol do Zolinha e tal. Icon Totti que também faz gol. 2x1. Bolaça do Zidane. Olha que bola, mano. Ele cortou o replay. Mas põe um bonito gol do nosso atacante Zola. O Zola. Mano de Zola. Não sei se é Zola ou Zola. Tom Williams. Ai, caramba. O Harry Kane também se posicionou mal pra caramba, né? Ficou em cima. Ficou me marcando, mano. O Harry Kane me marcou ali no lance. Ficou teio. Ai, isso aí. Mal com o goleiro. Quase comei. Será que ele consegue ganhar do maldito na velocidade? Zola. Foi bem. Ah. Cuidado, mano. Nossa. Falaço do Rashford. Falaço. Tudo igual. Mano, nem fez dificuldade. Nem teve dificuldade pra fazer o gol, né? Só foi pau o gol. Tô com meio injusto ainda, cara. Nosso time tá muito melhor. A gente queria muito mais. Ele deu dois chutes e dois gols. Ficou bem ele. De novo fazer o golozinho de cabeça? Ficou bem. Nossa, isolou. Boa. Ai, 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 velho. Como tu não entrou, mano? E agora vamos tomar de contra-ataque? Seria muito triste. Meu goleiro. Pega uma, meu goleiro. Tomamos um gol, gente. É de chorar, velho. Meu goleiro. Usa esse braço, mano. Braço de crocodilo, velho. Jacarezinho. Braço curto. Inacreditável, velho. Inacreditável, mano. Insertou uma bola na trave. A bola era pra ter entrado na cara do gol. Bolada com o goleiro. Ele vai lá no contra-ataque e faz o gol pro nosso goleiro. Não fez nenhuma defesa complicada. Toma. Fizendo. Atamos. Vamos ao jogo. 3x3. Correr pra virada. Faz o gol. Olha, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, olha a tragédia acontecendo. Olha a tragédia, ó. Ai, meu goleiro. Nunca mais escolha esse Zidane no gol. Nunca mais. Nunca mais. Meu Deus, mano. Bota os 3 gols na conta dele. Menos aquele do Rashford que foi meio indefensável. Menos aquele. Cara, que inacreditável esse jogo, velho. Que inacreditável esse jogo. Tem coisa que acontece no UFC, que no FIFA também acontecia. Mas, cara, que raiva, mano. Você tinha o controle do jogo na mão. Criando mais. Cara, olha aqui os destaques do time dele. Goleiro, goleiro. Ransdale. Ransdale. Com dois destaques aqui. Porque ele fez milagraço. A gente perdeu. Acertou a bola na trave também. Agora, as falhas do nosso goleiro, né. Isso aí era defensável. Completamente defensável, ó. Mano, foi nele a bola, cara. A bola foi em cima dele, velho. A bola foi em cima do goleiro, velho. Acreditável. Ó, ele se abaixou pra não pegar ela. E essa última também foi sacanagem, mano. Olha esse rebote. Qual a chance? Procurou o jogador pra dar o rebote. Teve o gol do Eusebio também, né. Tava 2x2. Também. Olha isso. Mano, o que a gente foi nerfado nesse jogo não tá escrito. Cara. O goleiro não quis defender. A gente perdeu o jogo injustamente. Mas conseguimos um tot. Agora é caçar mais. Vamos ver o que a gente consegue. Tamo junto e até mais. Vamos ver o que a gente fez.